Pra que fazer isso com a gente, né? Minha preocupação, vou te contar qual que é Qual a necessidade de sair uma hora dessa Logo você que não bebe caseira e nem gosta de festa O certo era você me bloquear Você fez de sacanagem só pra eu te ver cestar Ambiente lotado de bocas solteiras bebidas Você tá ferrando que a minha volta por cima É que o copo puxa a balada, a balada puxa o posto e depois de lá Tô preocupado onde tu vai sentar Tô preocupado onde tu vai sentar É que o copo puxa a boca, a boca puxa o beijo e depois de lá Tô preocupado onde tu vai sentar Tô preocupado onde tu vai sentar Recife! Qual a necessidade de sair uma hora dessa Qual a necessidade de sair uma hora dessa Logo você que não bebe caseira e nem gosta de festa O certo era você me bloquear O certo era você me bloquear Você fez de sacanagem só pra eu te ver cestar Ambiente lotado de bocas solteiras bebidas Você tá ferrando que a minha volta por cima Bora junto! É que o copo puxa a balada, a balada puxa o posto e depois de lá Tô preocupado onde tu vai sentar Tô preocupado onde tu vai sentar É que o copo puxa a boca, a boca puxa o beijo e depois de lá Tô preocupado onde tu vai sentar Tô preocupado onde tu vai sentar É que o copo puxa a balada, a balada puxa o posto e depois de lá Tô preocupado onde tu vai sentar Senta, 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 senta É que o copo puxa a boca, a boca puxa o beijo e depois de lá Tô preocupado onde tu vai sentar Tô preocupado onde tu vai sentar Qual a necessidade de sair uma hora dessa Leu Santera